Senhoras e senhores, a todos boa noite. Não vamos realmente alongar-nos aqui em historiais. Não, 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 não. Não, 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 não. É uma preta bonita, não empobrece ninguém. Assim como não irrita. Não empobrece ninguém. Assim como não irrita. Gosto de bem-cantar. Gosto de bem-cantar. É uma preta bonita. Gosto de bem-cantar. 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 Existem férias, um pouco de lindos da conta, levam-lhes quantos riqueiros, com alegria de loucas, já que pagam as suas férias, vai cantar a festa nova. É o seu tempo, é o meu amor, que não há o meu amor. Não há o meu amor, com a minha espécie de ir. Não há o meu amor, com a minha espécie de ir. Não há o meu amor, com a minha espécie de ir. Amém. Amém.